Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Rafael Camargo e hoje eu vou fazer um vídeo sobre ser cozinheiro aqui em Londres. Eu vou falar principalmente sobre o salário dos cozinheiros profissionais aqui na Inglaterra, ou melhor, aqui em Londres, que é a cidade onde eu trabalho e é onde eu sei mais e tenho mais propriedade para falar. E eu vou falar principalmente do cozinheiro básico, que é todo cozinheiro que está começando a trabalhar aqui na Inglaterra, que já tem, claro, um pouco de experiência, mas é o salário principalmente do cum chef, que é o que eu faço aqui na Inglaterra. Para quem não sabe, se você está me assistindo pela primeira vez, eu trabalho como cozinheiro profissional aqui em Londres e trabalho num hotel cinco estrelas, então eu vou te falar mais ou menos a base salarial nesses hotéis, tá? Eu não trabalho em restaurante aqui, porém eu tenho bastante amigos cozinheiros aqui e a gente sempre conversa dos salários e normalmente a gente chega sempre no mesmo número. Então, vamos lá. Como cum chef, aqui na Inglaterra, o salário vai girar em torno de 1.500 libras, 1.500 pounds, que é como eles falam aqui, a 1.600 libras. Esse é um salário base, porém, a maioria dos restaurantes aqui e hotéis principalmente trabalham com service charge, é um custo do serviço, preço, né? É como se fosse um extra, uma comissão pelas vendas dos pratos, pelo desempenho. Então, quanto mais pratos você vender aí no seu restaurante, mais vai ser o seu service charge. Isso é bem interessante, porque isso acaba mudando bastante, pelo menos onde eu trabalho, que é um restaurante bem chique, é um restaurante francês, que tem uma estrela Michelin, então a gente acaba tendo um valor muito alto pelos pratos, tem um bom número de clientes, geralmente, então o service charge lá é muito bom. Apesar desse mês não ter sido muito bom para mim, porque o mês passado foi férias, então o nosso restaurante estava completamente fechado durante um mês, então esse é o único mês que eu não pego service charge. Aí eu pego o meu salário base normal, que foi 1.600 libras. Porém, com o service charge, isso muda muito, e tem mês que pode passar de 2.000 libras, o que é um bom salário, na minha opinião, aqui para Londres, como cozinheiro básico, digamos, né? Porque se você, é claro, é um chefe mais como um, sei lá, um sous-chefe, um headchef, que já é o último nível dos cozinheiros profissionais, você vai ganhar muito mais, e aí eu já nem sei qual seria o salário de um headchef aqui em Londres, tá legal? Eu posso falar até o chefe de parte, que é um dos meus amigos, é o nível dos meus amigos, né? Até o chefe de parte, que é o cum-chefe, que é o primeiro level, depois tem o demi-chefe de parte e o chefe de parte. Desculpa, pessoal, essa semana eu peguei um pouquinho de gripe, hoje eu já estou bem melhor, mas ainda está com alguns sinais aqui na tosse. O meu quarto está meio bagunçado também, hoje eu estou arrumando, estou lavando os lençóis, por isso que está essa bagunça aqui. Pessoal, então é isso. Para quem tinha me perguntado, para quem estava com curiosidade, quem tem vontade de vir trabalhar aqui na Inglaterra, como cozinheiro, fica aí a dica, então, salário base do cum-chefe, entre 1.500 a 1.600 pounds, mais o service charge, tá legal? Mais o service charge, e isso é importante, porque aí muda, porque o meu salário mensal, mais ou menos, é em torno de 2.000 libras a 2.150 libras por mês, ok? Lembrando que o aluguel dessa casa onde eu moro, por exemplo, é 1.550 libras por mês, tá legal? E o meu salário é 2.100, depende do mês, 2.100 libras por mês, ok? Então, a gente tira do aluguel da casa aqui de 1.550, mais as contas, né? Que a gente tem conta de luz, conta de gás, conta de internet, tem uma taxa que é o consultax, que é uma taxa de serviços em gerais aqui, limpeza das ruas, das praças, coleta de lixo, iluminação das ruas, esse tipo de coisa, né? Que, graças a Deus, aqui é tudo muito limpo, muito organizado, coleta de lixo é tudo em dia, então, a gente paga uma taxa carinha por isso. Então, 2.000 libras por mês, né? Vamos arredondar aí, com, né? Se você descontar todo esse gasto, né? Claro que você, como cozinheiro nível 1 aqui, provavelmente, você vai alugar um quarto, não uma casa inteira, no meu caso, eu divido com meu irmão, com a minha mãe, então a gente acaba dividindo esse valor aí em 3, tá legal? Como demi-chefe de parte, o seu salário provavelmente vai subir de 150 a 200 libras por mês. Então, aí você coloca a base de 1.500 libras, mais uns 150 libras, mais o service charge. Chefe de parte é a mesma coisa, você vai ganhar mais uns 150 a 200 libras por mês no seu salário, e aí, então, você vai aumentando. Aí, depois do chefe de parte, eu já não tenho muita propriedade para falar, porque está um pouco mais longe do meu level. Eu acredito que deve subir um pouco mais do que 150 por mês, porque o sous-chefe tem uma responsabilidade enorme dentro da cozinha, o head-chefe, então, nem se fala. Eu acredito que o head-chefe já deve ter um salário muito melhor do que o meu, muito bom, eu espero, né? Porque a estrada é longa até lá, o trabalho é duro, é difícil, é pesado, são muitas horas, tem que gostar. Essa profissão tem que amar, porque senão não dá para fazer, não dá. Vai ser só estresse, porque já tem muito estresse, né? Então, você tem que amar. Tá legal, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, respondendo só mais uma pergunta de uma inscrita aqui que eu vi hoje, que ela perguntou se precisa ter diploma, né? Se precisa ter uma faculdade de gastronomia para poder trabalhar aqui em Londres, nas cozinhas aqui de Londres. E a resposta é não, porque eu não tenho, nunca fiz uma faculdade de gastronomia, aliás, eu nunca fiz cursos de culinária. Eu sou mais autodidata, digamos, sempre gostei de cozinhar, cozinho já desde mais jovem, né? Desde os meus 18, 17 anos eu comecei a cozinhar para mim e comecei a pegar paixão. Então, sempre fui atrás de livros de culinária, sempre estudei muito na internet e sempre na prática mesmo. O canal do YouTube me ajudou a estudar muito mais ainda, fazendo bastante receita aqui para vocês. Então, esse é o meu tipo de curso, né? Eu sempre estudei sozinho, nunca fui para uma escola profissional, porém, aqui em Londres não precisa. Por que que não precisa, Rafa? Por quê? Por quê? Por quê? Porque aqui tem muito trabalho. Tem muito trabalho aqui em Londres. Desculpa ter repetido várias vezes o porquê, porque ficou na minha cabeça mesmo. Aí, aqui tem bastante oportunidade, gente. Tem muito trabalho na cozinha. Então, se eles fossem exigir que todo cozinheiro tivesse diploma, ia faltar cozinheiro aqui em Londres, né? Tem hotéis aqui que tem 50 cozinheiros na cozinha, então não tem como todo mundo ter diploma. Porém, porém, muitos, aliás, a maioria dos cozinheiros aqui na Itália tem diploma. Por quê? Porque a maioria é italiano ou francês, tá? Tem uma diversidade bem grande de cozinheiros aqui em Londres, mas a maioria é italiano ou francês. E, cara, na Itália, o pessoal estuda culinária já desde pequeno, já na escola primária. Digamos que eles já têm aula de cozinha, né? Na França, então, nem se fala. Os caras já aprendem a cozinhar já na quarta série. Então, eles já saem da escola formados em gastronomia, sabe? E na Itália também. Eu lembro que quando eu morei lá, eu via muita gente que, né, no colegial você tinha a opção de escolher, né? Se você queria estudar a área da culinária, se você queria estudar uma área contábil, né? Uma área mais de exatas, uma área mais de humanas. Então, muita gente já vai pra área da gastronomia, porque a Itália já tem esse negócio também, a França. Então, o pessoal já sai do colegial mesmo. Eles nem precisam de faculdade. Eles já saem da escola já formados em gastronomia, se eles quiserem. Então, fica difícil competir com eles aqui, mas tem sempre espaço. Então, essa era a resposta, né? Não precisa de diploma de faculdade. Mas, é claro que se você tiver a oportunidade de fazer uma faculdade de gastronomia ou fazer cursos na área de culinária, enfim, você vai ter uma vantagem muito maior e já vai estar um passo à frente. E é claro que isso sempre vai te ajudar no currículo. Eu lembro nessa minha última entrevista desse hotel que eu trabalho agora, o Head Chef, lá da cozinha, ele me perguntou você não tem nenhum curso de culinária? Eu falei, olha, eu não tenho, mas eu sempre estudei por conta própria. Já faz uns seis anos que eu estudo a culinária sozinha, por conta própria. Ok, tudo bem. Tá dentro. Não precisou do diploma. Tá legal? Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Me deixa um comentário aqui dizendo o que você achou. Quero falar mais a respeito desse trabalho maravilhoso, dessa área sensacional, que só traz prazer pra minha vida e pra vida de muitos cozinheiros aí, eu tenho certeza. Aliás, quem aí também é cozinheiro, quem trabalha com cozinha, quem tem vontade de trabalhar, eu gostaria muito de saber. Comenta aqui embaixo. Pessoal, beijo grande no coração e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!